Rádio Rock'n'Gol Você ouve agora Coluna do Fiore Olá, seja muito bem-vindo, hein? Você está na Rádio Rock'n'Gol Começa agora a Coluna do Fiore Fiore que está gripado hoje, hein Fiore? Tudo bem? Tudo na paz Segunda-feira, muito gelado ontem Não é cerveja não, que eu não posso tomar muito É água gelada, fruta gelada Me complicou tudo, eu não posso ficar gripado Mas se os cara quer que eu fique gripado assim, morre logo Antes fosse a nossa cervejinha de sábado, lembra o Fiore? É, tomava e agora não posso tomar mais É ruim, hein? Mas não tem problema, bola pra frente Franguinho, franguinho A passarinho, fritado E papapão, papo e uma cervejinha Mas bola pra frente, uma hora se toma também É isso aí Fiore, você assistiu algum jogo esse final de semana? Não, é pouco jogo Mas não tudo, que eu tô meio, sabe? Baleado, né? É, baleado Deixei a televisão ligada por deixar Então a hora acordava Mas não tenho condições de dizer que Sobre qualquer jogo dessa semana Que eu não assisti com firmeza, não Mas tenho certeza absoluta Eu vou ler aqui pro ouvinte Porque pra você, eu sei que você já leu Mas o ouvinte vai tomar conhecimento da declaração Que o presidente da Federação Paulista de Futebol Reinaldo Carneiro Bastos Concedeu uma entrevista pra Folha de São Paulo E que tá mexendo com o bril da arbitragem Ou pelo menos deveria mexer, né? É o que se espera Ele questionado sobre a profissionalização da arbitragem Ele respondeu o seguinte Estamos distantes do árbitro profissional De dedicação exclusiva com salário fixo Foi feito um teste na federação Mas não deu certo Aumentou a dispensa do árbitro Se ele apitava domingo em Penápolis O salário era o mesmo De que se não apitasse Logo, surgia um problema em casa Sentia uma dorzinha que virava uma dorzona Quando ganha por partida Ele quer apitar sempre Precisa disso Ele pode ir em festa, encher a cara Mas está no jogo no dia seguinte Porque ele precisa daquele dinheiro A impressão que dá É que ele tá falando de algum moleque de escola De algum irresponsável Ele não pode estar falando de arbitragem, Fiore Bom, Reinaldo Carneiro Bastos Eu já falei Esse merece uma lava jato Desde o tempo do Fará Pena que isso aqui prescreve por 20 anos Mas não tinha que ter prescrição Tinha que ser que nem na Inglaterra Esse cidadão se fizer uma lava jato Meia boca Ele não passa, não segura dois minutos Agora, quanto a ele dizer dos hábitos Ele tem bastante conhecimento Tanto quando ele era dirigente do Taubaté Depois, naquelas correrias de 87 Pra fazer na eleição do Fará Que era o candidato único, né? Correu a mala de dinheiro Quantos hábitos, né? Não entraram na fita, né? E ele envolvido em todas Agressor de hábitos E agora ele vem denigrir mais ainda A imagem dos hábitos Porque os hábitos são submissos a isso Ele mesmo diz, tá dizendo Eles precisam disso Tá quer dizendo Então ele tá dizendo que 90% dos hábitos vivem das taxas de arbitragem Aquilo que eu sempre falei Você concorda comigo ou eu tô errado? Ele tá te dando absoluta razão Concordando com tudo que você falou Embora não com o respeito que você fala Com a falta de respeito que ele trata de arbitragem E isso, ele está assintando Ele está desmoralizando o hábitos Como que você diz Eles são submissos Exatamente E subjetivamente se entende Como eles precisam apitar Eles têm que fazer O que eu sempre pedi pra eles fazerem Não eles O grupo que favorecia eles, né? Que tinha um grupinho que favorecia esse pila aí, né? Dois morreram, mas um deles era meu Os dois eram meus amigos Me contaram muita coisa a respeito desse lixo aí, viu? Então é o seguinte Só que Só que Quer queira, quer não queira O árbitro Antes de tudo Ele é um ser humano Chefe de família Mesmo que for solteiro Casado, viúvo Não interessa como Ele tem que ter uma personalidade E um caráter Ele tem que ter uma moral Ao instante em que eles Calam Calam Eles se submetem E dão razão a ele Se tivesse um Fiore Um Fiore na vida Eu ia na casa dele Na federação No domingo O jornal na mão Invadia aquele treco É, mas precisa ter peito Coragem Antes de tudo Tem que ter caráter Fiore, pra você ver Pensa bem Já faz Bem mais de 24 horas Que essa matéria foi publicada Faz mais de 24 horas Que essa matéria foi publicada Desculpa te cortar Mas Até o momento A única voz De arbitragem E é de um ex-árbitro Que se pronunciou a respeito Foi a sua Não, muito bem Acontece o seguinte Eu quero É Ontem eu entrei em contato Mandei uma mensagem Para o presidente Do SAFESP Eu não sei Se ele é O nome que eu pego A tocinha aí, né? Dá a rua E tocinha Não, é toção Então é o seguinte O Arthur Alves Júnior Como? É o Arthur Alves Júnior, né? É Eu mandei Agora eu não sei Daqui a pouco Quando terminar a programação Eu vou Com calma Ver se já respondeu Se ele respondeu Aquela mensagem Você entendeu? Não sei Então é o seguinte Mas Sem ler o que ele disse Ele respondeu Sem ler Eu quero dizer o seguinte Ele vai Vamos dizer Hipoteticamente Que ele tome Uma posição Radical Isso aí merece Radicalização Concorda comigo ou não? Sim, sim É grave Agora eu pergunto Ele vai ter apoio Dos árbitros? É o que nós falamos No programa anterior, né? Os árbitros Eles apoiam na reunião Mas não vamos ver Eles correm tudo Então, veja bem O Arthur Quando foi Assessor Departamento de árbitro Não era moral Que ele era Assessor Departamento de árbitro Ele escalava o árbitro Ele era Presidente do sindicato Ele dava a nota Para o árbitro Isso aí é uma coisa Insuportável E ele sabe Que ele ouviu De minha voz Eu não falo Para trás Para ela Sim, sim Só que tem o seguinte Ele preside De uma entidade Se ele tomar uma posição Ele tem que ter O apoio da entidade Senão vai ficar Vendo no avião Eu tenho experiência E afirmo Não terá apoio nenhum E se tiver apoio Será no primeiro minuto Depois, quando vier as coisas Todo mundo vai nos telefones Todo mundo vai através Dos embargadores Não, começa a ligar Eles começam a ligar Para o Reinaldo E falar Olha, eu não estou nessa Eu não estou nessa Para o Reinaldo Pode ser que Até não liga Porque ele é meio Mas ele liga Para o office boy dele Ou para o menino Da comissão De arbitragem Que por sinal A CEAF Volto a dizer Eles tem que pedir Demissão depois Dessa Quero, quero, não quero Eles também estão Intrutados nesses negócios Ou não está? Com certeza Eles como dirigentes Dos hábitos Também não foram ofendidos? Totalmente Ou será que eu Sou muito radical? Não, você tem toda a razão E é o seguinte O Arthur Falando do Arthur Novamente Independentemente Do apoio Que ele venha a ter Ou não Ele tem que tomar A posição Exatamente Não, não Quanto a isso Eu sei Não, quanto a isso Não tem esse negócio Tem que tomar Mas eu perguntei Se ele terá apoio Certamente não Não vai ter Nem ele Nem o outro Não estou defendendo Porque o que ele fez No passado Não sei agora Qual que é A filosofia dele Porque para mim Esse negócio de É, roubei Mateus Agora eu sou evangélico Isso é papo Por falar em evangélico Olha, agora eu me converti Mardito Pega essa bíblia Por falar em evangélico Você me lembrou um negócio Agora que eu não posso Deixar passar batido Antes de viajar Um dia antes de viajar Para os Estados Unidos Já estava comandado em prisão O Ike Batista Disse que aceitou Jesus Na Assembleia de Deus Puta que pau Isso só pode ser Na Assembleia de Deus Apolinário Apolinário em São Paulo Também outra Apolinário em São Paulo Isso Eu não sei se é Malafaias Malafia Isso Silas Malafaias Toda essa bandidagem Olha O dia que Deus Se ligar Não sobra um Meu irmão É Não sobra um Porque todo mundo É pilantra Olha que resolveu Ter amor Agora eu me converti Jesus Me aceitou Me dá o telefone De Jesus Que eu vou conversar Com ele Para ver se ele Se aceitou mesmo Seu 171 Sensacional Os caras misturam Pensa que todo mundo É neófito Dá um tempo Rapaz A fé Eu respeito a fé Claro Qualquer tipo de fé Do mal ao medo Do alado Mas não a sacanagem Mas sacanagem não Não vem usar Esse papo de fé Ou de religião Porque de religião Independe da fé A fé Pode ser até Num ramo de flor Se você cultivá-la Como seu ídolo Concorda? Claro O problema A religiosidade Não vem com papo furado Não É tudo malandro Tudo safado É Tem alguém aí Que vai se sentir Meio ofendido Eu estou preocupado Com a sua bênção Me ofende mais Um pedófilo Um pedófilo Que fez mal Para uma porção De crianças Aí ele se Vai lá na cadeia Vai lá o 171 do pastor A glória Aleluia E ele se converte Agora eu arrumei Jesus Vocês perguntaram Para Jesus Se ele aceita Esse desgraçado Na sala dele Foi bom você falar nisso Porque você sabe Que eu passei Quatro meses Nesse hotel do estado Né? É Hotel do estado É E nesse hotel do estado Eu nunca vi Foi o maior índice De adesão A religião Que eu vi Na minha vida Todo mundo Com a bíblia Embaixo do braço O único Acho que não tinha A bíblia Acho que tinha uns três Que não tinha a bíblia Embaixo do braço Era eu e mais dois Que não pisei Em igreja nenhuma De religião nenhuma Porque eu falei Ah, tô de brincadeira Eu não vou na igreja Aqui fora E eu vou na igreja Dentro da cadeia Então é isso E mesmo que O cara Não pode confundir Uma coisa com a outra Não, eu tô salvo Porque eu sou Eu sou Eu da Assembleia de Deus E Jesus Jesus me salva Jesus não salva ninguém Rapaz Jesus salva as pessoas Decentes Coerentes Que tem caráter Que tem um comportamento Decentes É isso aí Não é pra você matar Sair roubar Aplicar um 7-1 Aplicar um 7-1 Que um 7-1 Ele muitas vezes Não Na maioria das vezes Ele mata mais Que uma bala Sim Você sabe que tem Um diretor do Corinthians Que eu não vou citar O nome aqui E eu espero que você Também não cite Porque ele gosta De processar Mas basta dizer O apelido dele E todo mundo Já vai saber quem é O 171 Do Vale do Paraíba É Eu vou contar Uma história dele Ele é consegueiro Do Corinthians Ele Ele tava lá No Vale do Paraíba Aplicando um golpe E Caiu a casa dele E saiu Mandado de prisão Por uma empresa Que ele tava Aplicando esse golpe Só que a empresa Tava no nome da mãe dele Aí o que aconteceu A polícia foi Prendeu a mãe Que tinha uns 70 e poucos anos Sei lá E ele Deu uma de João Sem braço E deixou a mãe Presa Você já imaginou Esse cara é lixo Que coisa Esse cara é lixo Eu não sei nem quem é Mas ele é lixo Lixo não Excremento do lixo Não reciclado Exatamente É um excremento do lixo Não reciclado Fiore Vamos mudar um pouco De assunto aqui Ó É Imagine-se É Árbitro de futebol Atuante Imagine-se Ah, desculpa Desculpa Só voltando Ah, tá Na 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 Lucratividade De lucratividade Não é nada de graça Que a federação tem É um dos ramos Que lhe dá dinheiro Ela tem De 100 a 120 alunos Não é caridade Né Fiore Duas turmas de 50 Duas turmas de 50 Eu sei dizer Que cada aluno Vamos dizer assim É um ano É dois anos Parece Eu sei dizer Que no fim Que o ano é teórico Depois no segundo ano É prático E vai teoria Bom, muito bem Eles são dois estágios Não é No fim Estou falando a grosso modo Que eu também não tenho Conhecimento Sim, sim Sobre a coisa Mas no fim No fim, no fim Cada aluno paga Uma faixa de 11 pau Depois de um ano Ou de dois anos Entendeu? Quer dizer ou não? É, não é pouco Aí você faz uma conta 11 mil Você pega por 100 pessoas Quanto que dá? Dá uma paulada 11 mil reais 11 mil reais Dá cento e poucos mil reais Cento e poucos mil reais Muito bem Cento e poucos mil reais Esse cento e poucos mil reais Então vai lá Alguém que dá palestra Essa paulada Não, na verdade Até mais Dá bastante dinheiro Fiore Dá bastante dinheiro Muito bem Você pega as despesas Desses 100 e 100 mil reais Vamos fazer tudo quanto arredondo 100 mil reais Que ele tenha Que ele tenha 30% de despesas Porque ele não vai ter Ele não vai ter só 30% Chafero conhece 30% A federação tem professor Tem não sei o que Você falou 11 mil reais cada árbitro 11 mil reais cada aluno Cada aluno São quantos alunos? 100 Entre 100 a 120 Mas coloca 100 Que é pra fazer conta Eu falei 100 mil reais Eu falei 100 mil reais Salário mínimo Pega aí Quanto que dá No primeiro Calma, calma Eu falei 100 mil reais Com um analfabetismo Clássico de quem faz faculdade Que não tem conta É Um milhão de reais Fiore Não, pois não É um milhão de reais Eu tô deixando barato É um milhão de reais O primeiro Parece que o primeiro ano É salário mínimo Quanto tá o salário mínimo Mensal? Tá 800 e pouco Quase 900 Então Quanto que dá no primeiro ano? Primeiro ano Dá Vamos ver aqui 900 É isso 900 Deixa eu vir A calculadora aqui 900 Vezes 12 Dá 10.800 11 mil 11 mil 10.800 Para você dizer que é mais ou menos O que eu falei Entre o primeiro e o segundo ano Se somar o total É isso É isso Dá uns 11 pau cada um Esses 11 pau cada um Você disse que dá mil reais Dá um milhão de reais Então dois anos São dois milhões de reais Cada aluno Não Olha, olha Todos os alunos Todos os alunos É todos os alunos É todos os alunos Dois milhões de reais É o todo Cada 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 dois anos Isso Dois milhões de reais 100 alunos E hoje Com o dinheiro de hoje Aproximadamente Cada um E desembolsa No total 11 mil reais Olha, só com a escolinha Eles pagam a arbitragem Não, ele paga Sim, ele paga Os meninos Que estão iniciando Eles têm que fazer a estágia Não sei se eles recebem Acho que não Ele paga Os hábitos E sobra lucro Exatamente E ele paga os meninos Que vão lá E ele Usou isso daí Como E ele usando isso daí Como vantagem dele Na entrevista Então Quer dizer Então veja bem Primeiro No meu tempo A escola Lógico Não tinha Essa tecnologia Se é que eles têm Porque tecnologia Não é nada A tecnologia De um árbitro Que vai aplicar As leis Ou de um juiz De direito Que nem o O SF Tem que ser O caráter A moral E a independência Não adianta Muita tecnologia Muito conhecimento E colocar vírgula Para quando interessa Para um amigo Eu não sei Se você entendeu O que eu quis dizer Sim Quer saber Quanto que ganha a arbitragem? Vamos lá Árbitro FIFA Ganha 3.850 Por jogo Então vamos colocar 3.500 É Assistente FIFA Ganha 2.300 2.000 Árbitro CBF Ganha 1.300 É E auxiliar Aliás Árbitro CBF Ganha De 1.300 A 2.620 1.300 Deve ser Segunda divisão 2.600 É isso 2.620 Na CBF Nós estamos falando Tabela Federação Polícia de Futebol Isso E o auxiliar 1.750 Então Talvez A federação Seja menos que isso Ainda porque é Tabela menor Que a CBF É Acredito que o da FIFA Pode ganhar um pouco menos Mas também não foge Tem mais torneios Tá Mas Qualquer que seja a situação No todo No todo E fora isso Fora essa Papagaiada aqui Não nos esqueçamos Que o hábito É um propagandista É verdade Ele propaga Um produto Que foi Que foi acertado Entre Vamos dizer assim As federações Do qual ele não recebe nada Federação E não recebe nenhum Então tem lucro Em cima do hábito Não tem não? Total Então é o seguinte Ô senhor Isabel Acorda Eu sei que tá difícil Arrumar um empreguinho Mas Pô Mas Peraí Meu Deus Peraí Vocês tem que olhar Pro espelho E falar Não Aqui não Assim é demais Entendeu? Eu defendo o hábito Até No escuro No escuro Sem conhecer A hora que Quando eu digo Conhecer Não é pessoalmente As atitudes dele Tomar conhecimento A hora que eu Vamos dizer assim Tome conhecimento De atitudes não condizentes Eu abandono o cara Que aí deixa de ser hábito É Que nem um polícia Ou político Virou pro outro lado Virou bandido Concorda comigo? Com certeza Fiori Ó Vamos imaginar Que você Tá pitando Nesse ano Você é um hábito atuante Aí eu vou ler pra você Essa matéria O que você acha dela Se você fosse um hábito Que estivesse recebendo Isso que vai acontecer agora Ó Os técnicos do Palmeiras Eduardo Batista E do Santos Dorival Júnior Estiveram nessa quinta-feira Na sede da Federação Paulista de Futebol Onde deram palestra Aos árbitros Que vão apitar o Paulistão E as principais competições do país No total 50 profissionais Participaram das atividades Que integram o período De preparação dos árbitros Para a temporada 2017 O que você acha Que pode acrescentar A palestra Dos dois treinadores Para arbitrar Você acha que acrescenta Você acha que não resolve nada Eu não sei Porque o hábito Lida com a regra Eles lidam Com esquemas de futebol Quer dizer Esquema dentro do campo Como é que faz isso O jogo de xadrez deles O hábito não precisa saber Como é que eles vão jogar ou não Concorda comigo? Sim Muito bem Palestra Se fosse sobre a regra Se fosse sobre comportamento Tudo bem Mas eles poderiam Todos esses Você vê que é um sete um Esses técnicos Você falou cinquenta Ou o Dorival Ou então Irmão O filho do Nelsinho O Batista Eles poderiam Eles tem lá A categoria de baixo Eles tem que ir lá E palestrar com aqueles meninos E condicioná-los A respeitar os hábitos A respeitar os hábitos Que são representantes Das leis do jogo E você viu O mil desrespeito Na Copa São Paulo De futebol júnior Exatamente Então é aí que eles tinham Que dar palestras Não para o hábito Para o hábito Tem que dar palestras É outro tipo de palestras Eles vão palestrar o que? Para o hábito Eu não entendi absolutamente nada Eu queria entender também Essa palestra Provavelmente não deve ter sido gratuita Não, é aquilo que eu digo Eu acredito Eu tenho certeza Vai Acho que é absoluto Se você for dar aula Para alguém Num colégio Você for convidado Tem uma taxa Você vai cobrar uma taxa Isso, isso Se você for fazer uma palestra O Lula não ficou milionário Trilionário fazendo palestra Quem sabe Uma décima O Nelsinho Batista O Nelsinho não O filho dele Só fica trilionário também O Lula Tem que ganhar Até aí eu acho que Vai Eu tenho quase certeza absoluta Que ganharam algum Ou se não Digamos que foram De livre e espontânea vontade Mas a despesa foi paga Mas mesmo assim Quem está no lucro É a federação Exatamente Porque eu vou falar Para o cascatear Dar apoio para um cara E não vou ganhar nenhum Sabendo que ele sempre ganhou dinheiro Em cima do futebol Olha O Lula É um caso Único no mundo De um presidente da república Que deu 50 palestras E não existe uma delas No Youtube Nenhuma Zero Quem sabe Quem sabe Os dois meninos Como é o nome dele O Dorival Júnior E o Eduardo Batista Quem sabe Se eles começarem a dar palestra Em vários clubes Ou na federação Em vários municípios Aí Nas ligas Quem sabe Eles ficam Que nem Ficou Segura Bom No meu Objetivando Terminando com esse papo Palestra Não entendi o significado Da palestra Dos técnicos Ausados Eles tinham que fazer palestra De disciplina A seus próprios atletas E o seu Dorival Júnior Tinha que fazer palestra De disciplina Para ele mesmo Porque ele é um dos caras Que mais apurrinha A vida dos hábitos Num campo de futebol É mentira minha É verdade Reclama bastante Então vamos devagar Desde a época do jogador Sim, sim Sim É isso que eu estou dizendo Então ele é apurrinha Ele é afinto Ele joga a torcida contra Ele faz qualquer negócio Contra o hábito E aí vai Ah, mas se eu estou lá Ele dança Então eu começo a fazer Pergunta Não, mas lá Bola pra frente Fiore Estamos terminando aqui A nossa coluninha Viu? E estaremos de volta Na próxima sexta-feira E eu peço Que você se despeça Aí do nosso ouvinte Muito obrigado Desculpa A ênfase Com que eu sempre participo Que eu sou assim Eu vivo aquilo Que eu falo Não é Não é Não é Vamos dizer assim Como é que se diz Agressivo É a minha forma de ser Quando eu disse dos hábitos Eu repito O hábito tem que ter Dignidade Porque antes de tudo Ele é cidadão Chefe de família Tem que se respeitar Ao instante que você cala Numa situação dessa Você está sendo submisso E dando razão Pra quem abriu a boca e falou Boa tarde É isso aí A coluna do Fiore Fica por aqui Sexta-feira estaremos de volta Às 15 horas Um abraço Tchau, tchau